Desculpa aí, os órgãos que eu afetei aí, na gravação lá, dizendo que matava, não mato ninguém não, pedi desculpa porque eu tava drogado e foi embalo dos outros lá, me pedindo pra mim falar aquilo lá, eu não mato ninguém não, nunca matei ninguém, não preciso matar ninguém não, eu sou filho de Deus. Nunca foi preciso matar ninguém, não vai ser agora que eu vou matar ninguém não. E aí, essa tatuagem tua aí, quer dizer o que, esse PCM aí? Primeiro, o comando de Cristo. PCM, tá errado. Primeiro, o comando de Cristo do Maranhão. É? É. Certo, muito bom. Sou servo de Cristo. Não é apologia ao crime não. Não é esse boné aí, com essa... Isso aqui é o que os patrões usam. Que patrão? Patrão que trabalha, que tem seu serviço, eu sou anônimo, eu trabalho na feira, eu sou feirante. É? Aí todo patrão tem isso aqui. É.